Olá pessoal, hoje vamos fazer uma carne cozida e eu estou usando músculo, essa carne bem gostosa né, vocês gostam? Deixem aí nos comentários. E para fazer esse músculo eu vou cortar meia cebola, também vou cortar um pedaço de bimentão e vou usar 5 dentinhos de alho, esses dentes estão pequenos, mas como vocês sabem os temperinhos são a gosto e vocês utilizam o que vocês quiserem, na quantidade que vocês quiserem, tá bom? Então eu vou picando tudo aí direitinho nessa minha tábua de melancia que todo mundo ama E já vou pedindo também para você deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Tudo cortadinho, pego a minha panela de pressão, coloco um pouquinho só de óleo e vou colocar aí o músculo já picadinho, lavadinho, tá? Para refogar Eu coloco ele aí sem tempero nenhum mesmo, tá? Só depois é que eu acrescento os temperinhos, tá bom? Esse é o meu modo de fazer, fica de dica para você Deixo ele aí por uns 5 minutinhos, tá pessoal? Ó, já se passaram 5 minutinhos Ele já deu uma refogadinha, agora sim eu acrescento aí o que eu acabei de picar, né? A cebola, o pimentão e o alho Fica tão gostoso, gente, tão gostoso E vocês também podem fazer com outro tipo de carne, tá bom? Um pouquinho de colorau Dá uma corzinha, né? Vou colocar também um sazão para carnes, pessoal, que é opcional Eu sei que tem muita gente que não gosta, então é só não colocar Pimentinha do reino Chimichurri O meu temperinho de cascas de alho e cebola Que eu já ensinei aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui abaixo para vocês Açafrão Tudo a gosto e tudo no olho mesmo Salsinha desidratada E um pouquinho de tempero baiano Essa carne vai ficar bem temperada, bem gostosa Olha isso, olha a cor Gente, deixei refogando mais um pouquinho Mais uns 5 minutinhos, tá? E agora eu vou colocar um tomate picadinho Um tomate bem madurinho, picadinho Que também faz toda a diferença Cebolinha verde congelada que eu tinha aqui Agora eu vou deixar um pouquinho esse tomate Soltar o suco dele aí nessa carne, tá bom? Olha que coisa mais linda Prontinho Agora eu coloco aí meia colher de sopa de sal Agora eu venho com a água A água já está quente E eu coloco a água, pessoal Até mais ou menos cobrir essa carne Olha aí, ó Quase que cobriu a carne por completo Mas não cobriu Agora tampo E deixo por 20 minutinhos Depois que pega a pressão Enquanto isso Vou picar aí algumas batatas E cenouras para colocar Tenho 4 batatas E 2 cenouras Na verdade 1 cenoura e meia Quero que eu tinha em casa Mas vocês coloquem a quantidade Que vocês quiserem, tá bom? Agora eu vou picar E é interessante que você não pique É muito pequeno, tá, gente? Eu vou picar em pedaços maiores Porque como vai na pressão Se não derrete, né? Porque cozinha muito rápido 20 minutinhos depois A carne já cozinhou Olha só, pessoal A carne já está cozidinha Agora sim Vou acrescentar aí Os legumes Que eu acabei de picar Acerto o sal Coloquei mais um pouquinho De água E vou deixar aí Por mais 5 minutinhos Apenas, tá, gente? 5 minutinhos é o suficiente Para cozinhar aí Os legumes E é opcional Mas aqui no final Coloco mais um pouco De cebola picadinha E pimentão picadinho Só para dar um gostinho Um diferencial aí Fica muito gostoso Depois vocês experimentem Essa dica aí, tá? E tá pronta A nossa carne Nosso músculo cozido Olha A batata quase que derreteu, gente Eu deixei isso Porque eu deixei 5 minutos Mas fica muito Muito, muito bom Gente Isso aí com arrozinho Não precisa de mais nada Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigada Por estarem aqui comigo Tá bom? Deus abençoe A cada um de vocês Um beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho